Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como pegar a magia tão aguardada por todos que é a Vada Kedavra, ok? Ela dá hit kill em praticamente tudo do jogo, né? Só que ela tem um cooldown extremamente alto pra equilibrar o game. É o seguinte, você vai precisar de alguns requisitos pra poder pegar essa magia. O primeiro deles é você ter seguido a linha de quests do Sebastian a favor dele, pegando a magia Crucio e a magia Império. Caso você não tenha pego, vou deixar um vídeo na descrição de como pegar as duas antes de vir dessa, nessa, ok? Logo após você ter pego a magia Império, avançando na história, uma hora ou outra o Sebastian vai te mandar a mensagem pela coruja com a seguinte missão nas sombras da esperança. Aí depois disso, avançando mais um pouco, você vai ganhar a missão nas sombras da relíquia, que é outra missão do Sebastian, pra você avançar. Essa missão apareceu pra mim quase no final do jogo, ok? Depois disso, é só você concluir a missão, ela tem como recompensa a Vada Kedavra, ok? E você vai simplesmente, ele vai perguntar se você quer aprender e você, obviamente, fala que sim, né? Então são esses os requisitos pra você pegar essa magia, tá? Se a sua dúvida é se você tem alguma consequência ao usar elas, no final do jogo, o final vai ser diferente por você ter usado as magias das trevas, ok? Então é basicamente isso. Aqui temos uma leve referência a Harry Potter e basicamente é assim que você pega. Infelizmente só dá pra pegar quase no final do jogo, né? Senão ia ficar bem roubado se você pudesse pegar isso no início do game. Então é isso pessoal, tamo junto, até a próxima, valeu!